O governo quer aumentar a emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Não, você não ouviu errado. Uma imposição na lei da privatização da Eletrobras obrigou a contratação de usinas termoelétricas movidas a gás. Uma das piores formas de geração de energia, as usinas são altamente poluentes e emitem milhões de toneladas de gases de efeito estufa responsáveis pelas mudanças do clima. Os efeitos devastadores das mudanças climáticas já estão afetando as nossas vidas, fazendo as temperaturas chegarem a mais de 40 graus, aumentando o nível do mar, causando fortes tempestades e ciclones e condenando milhares de espécies à extinção. E a coisa fica ainda pior. Essas usinas utilizam uma quantidade enorme de água. Cada usina térmica tem seu consumo diário de água equivalente a uma cidade de aproximadamente 156 mil habitantes. O Brasil tem um enorme potencial de brilhar com a energia solar, com a força dos ventos e com a biomassa. Nós podemos liderar o mundo nessa incrível revolução energética. Temos que aproveitar a grande oportunidade que se apresenta para promover uma política energética sustentável. Precisamos e queremos mudar a cara deste país. E para isto, devemos investir em grande escala, em eficiência energética e em fontes de energia renováveis e sustentáveis. Quem ganha com isso? Você, o Brasil e o planeta. Com a sua manifestação e indignação contra as térmicas, podemos eliminar essa ameaça às nossas vidas. Junte-se a milhões de pessoas que não querem pagar a conta da destruição. Faça parte de nossa campanha para impedir mais esse retrocesso. Você pode agir agora!